Pergunta do Vitor. Vou falar. Eu quase nunca, e é nunca mesmo, falo com ninguém. Critico nada, não vejo o mundo, não vejo as pessoas da mesma forma. E acabo me excluindo da essência do meu verdadeiro ser. Assim, eu tô me matando num caminho sem volta. Eu perdi a minha essência. Agora eu sou uma pessoa sem nada por dentro. Só de ser eu, agora a morte seria maravilhosa. Eu acho que congelei meu coração por completo. Eu não sinto mais nada dentro de mim. Eu não sinto raiva, felicidade, bondade, companheirismo. Eu não estou falando isso pra sentir pena de mim. É só o momento de tentar me expressar mais uma vez o que eu quero da vida. Vitor, eu vou falar pra você com muito amor. Tudo que eu vou falar a partir de agora é com muito amor. Pra você, Vitor, e pra você que tá me assistindo ou me ouvindo, que eu espero que essa mensagem também possa contribuir. É o seguinte. Primeiro, eu fico muito feliz por você ter se aberto comigo. Você mandou uma pergunta muito profunda. Você se abriu. E você fez uma coisa que você falou que você não faz. Já vou falar que quase nunca, e é nunca mesmo, eu falo com ninguém. E você tá falando comigo. É online? É online. Mas é online, é mais desafiador às vezes do que presencial. Porque você se expõe pra milhares de pessoas. E apesar de eu não ter falado o seu sobrenome, a sua pergunta veio com o seu sobrenome. Então você foi corajoso. E a primeira coisa que você precisa ter na sua mente é que você é um homem corajoso. Você é uma pessoa corajosa. Segunda coisa, eu fico feliz que você se abriu aqui comigo. Terceira coisa que eu quero falar pra você é, eu acabo me excluindo da essência do meu verdadeiro ser. Qual é seu verdadeiro ser? Quais são as suas forças? Quais são suas virtudes? Se eu olho pro seu passado, se eu olho pra sua história, e eu busco um olhar clínico só das suas vitórias, só das suas conquistas, quais forças eu vou enxergar? Quais competências eu vou enxergar? Segunda, aliás, segunda não, que eu já perdi as contas das coisas que eu tô te falando aqui, tá? Outro ponto que eu quero falar pra você, ó. Assim eu tô me matando com um caminho sem volta. O único caminho sem volta é a morte. E você nasceu pra viver. Hã? Você nasceu, você nasceu pra viver. É, você nasceu pra viver. Você nasceu pra ter vida. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra se conectar com as pessoas. Igual eu tô conectada com você aqui agora. Aí você continua. Eu perdi a minha essência. Agora eu sou uma pessoa sem nada por dentro. Não é que você é uma pessoa sem nada por dentro. Você está se sentindo assim. A sua essência, ela pode ser que ela esteja perdida. Mas a gente pode reencontrar. A gente resgata. É mais um resgate. Resgate da essência. Se esse Gi responde aqui com você agora. Tem um tema, é resgate da essência. Eu estou perdido. Como eu resgato a minha essência? Olha, eu estou pensando em suicídio. Eu não sei mais quem eu sou. Vamos resgatar isso. E aí você continua. Eu acho que eu congelei o meu coração por completo. Eu não sinto nada mesmo dentro de mim. Eu não sinto raiva, felicidade. Você está num estado de inércia. É como se tivesse um mar. E tem aquele momento que o mar está agitado. A gente de repente está com raiva. Está bravo. Aí de repente está naquela marola. Calmo, tranquilo. Mas com vento gostoso. Ali uma brisa. E tem momentos que o mar para. Que você fala. Meu Deus, vou morrer aqui. Nesse momento que o mar para. É o momento que você pode. Fala assim. Espera. Se toda essa merda. Fosse uma grande oportunidade para a minha vida. Que oportunidade seria? Se toda essa. Esse perdido que eu estou vivendo. Fosse uma oportunidade. Se daqui cinco anos. Pensa aí o ano que você está hoje. Porque de repente, sei lá. Você pode estar assistindo no replay. Não sei. Pensa no dia que você está hoje. Pensa daqui cinco anos. Dia, mês e ano. Pensa. E pensa você olhando para trás. Você está lá no futuro. O dia que eu estou gravando esse vídeo para você. Ele vai ao ar que dia 15? Dia 17? Dia 17. Eu estou publicando esse vídeo no YouTube. No dia 17 de junho de 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Imagina que hoje é dia 17 de junho de 2024. Ou, se você está assistindo em uma outra data. Projeta isso para frente. Tá bom? Você olha para trás. Você fala. Cara. 17 de junho de 2019. Eu estava vivendo uma merda. Eu estava me sentindo sem vontade de viver. Eu estava assim. Um zumbi. Um walking dead. E eu dei uma guinada na minha vida quando eu estava daquele jeito. Aquilo foi uma grande oportunidade. O que é que você fez para transformar a merda em esterco? Para transformar uma vida ruim numa vida uau? O que é que você fez? Essa resposta vai te trazer a transformação que você está buscando. E eu acredito na sua transformação. Afinal de contas, senão eu nem estaria aqui conectada com você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.